Eu chamo-me Mariana Veiga, eu sou aluna de mestrado da Escola Superior de Biotecnologia da Universidade Católica Portuguesa do Porto. O mirtilo é um fruto que é muitas vezes associado ao bem-estar e à saúde do seu consumidor. Isto devido a diferentes capacidades que possui, que inclui capacidade antioxidante e capacidade antitumoral. Deste modo, o nosso trabalho focou-se na produção de um extrato de mirtilo e da consequente validação das suas propriedades biológicas. Atualmente, estamos a analisar como o processo digestivo atua sobre o extrato e se este perde ou não alguma das suas capacidades. Assim, futuramente, planeamos inserir esse extrato, se mantiver as suas capacidades, numa matriz, seja ela alimentar ou não. Legenda Adriana Zanotto